A líder mundial no segmento de gás de cozinha chegou a Joinville. Duramaster, uma empresa do grupo Duragas, é super gás bras e só quem é líder pode oferecer a você o melhor gás de cozinha pelo menor preço. Aqui na Duramaster você conta com vantagens incríveis, além de uma entrega rápida e segura, você conta com qualidade no atendimento, uma equipe treinada e identificada, instalação gratuita e vantagens que só quem é líder pode oferecer a você. Aos sábados você adquire o seu botijão dourado, o botijão da Super Gás Brás com um ótimo desconto aqui na porta, na portaria da Duramaster. E o melhor, você ainda leva para casa brinde. São vantagens que só quem é líder Ana Paula pode oferecer. É verdade, Pablo. Lembrando que a nossa portaria é 24 horas o ano inteiro, né? E o nosso horário de atendimento das 7h30 às 20h de segunda a sábado, domingo e feriado, das 8h às 14h. Vem para a Duramaster, porque Duramaster é Super Gás Brás e Super Gás Brás é líder mundial e oferece para você vantagens incríveis. Ligue para o telefone 3202-6833 ou através do WhatsApp 98874-5978. Duramaster é Super Gás Brás e Super Gás Brás tem para você o botijão dourado com o melhor gás de cozinha. Música 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 Música